Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Comigo. E o Fala Comigo de hoje trouxe-nos até o Porto e vocês vão perceber porquê. Hoje eu vou ter o prazer de estar à conversa com um jovem cuja paixão pela música começou aos 10 anos de idade. Atualmente já consta no seu currículo 3 mixtapes, 1 álbum vendido no mercado e 5 prémios na estante. Intitulado como Young King, Eric Rodrigues faz hoje parte do grupo da nova geração com mais buzz. Isso aqui não faz sentido, já te veste ter desistido. Disseram que eu estou perdido, ouvo o verso, eu estou fudido. Tanta inveja, raio meu pai do céu, acho que eu preciso de andar com tênis, o diabo está com inveja. Posso tanto aquecer, quer comprar a alma, que ela não tem preço, nunca fudeixo. Young King, Eric Rodrigues, muito obrigada por teres aceito o meu convite e estar comigo aqui hoje. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Como já disse, sou um fã teu. Muito obrigada. Diz-me uma coisa, para aquelas pessoas de casa que não te conhecem, como é que surgiu o teu interesse pela música? Eu sempre andei com pessoas mais velhas que eu, eu cresci no meio de mais velhos, e eles ouviam rap. Então eu cheguei a casa e comecei a pesquisar músicas, foi a primeira vez que eu ouvi uma música do Dre. Eu não me lembro o título, mas tipo, ele é o meu rapper favorito até hoje, e eu ouvi uma música dele, eu ouvi, senti bem, e fico pesquisando mais as cenas dele. Quando dei conta, tipo, estava eu a tentar fazer freestyle sozinho, eu disse, vou tentar escrever um som, procurar um instrumental, inclusive o instrumental que eu cantei. O meu primeiro som foi de Drake, e fiz uma cena por cima, olha, gravei no gravador do computador, tipo, sem qualidade nenhuma, e postei, pus na net. Tipo, eu recebi bastante críticas, tipo, tinha 10 anos, imagina como é que a minha voz era, era mesmo puto. A tua primeira mixtape, tu lançaste, tu tinhas 14 anos? 14, foi em 2014, e o título da mixtape, o nome é Welcome to my World, porque na mixtape eu pus faixas que falam sobre mim, falam sobre a minha vida, há inclusive um som que eu falo dos meus amigos, e essas cenas todas, tipo, e há bem-vindos ao meu mundo, deixem-vos mostrar o que é que eu sou. Tu falaste do Drake, eu também sou muito fã do Drake, só por isso já tens mais pontos comigo. Agora, Young King, eu já ouvi as tuas músicas, que realmente ele é mesmo o mau, ele só tem 18 anos, mas tem um grande talento. Como é que surge esse título? Tipo, entrei para a máfia antes dos móveis, tinha um grupo que é a máfia, e tipo, o Sussu Bauer, eu ouvi-me a cantar, eu pedi-lhe umas participações, fizemos dois sons juntos, e ele curtiu bem e foi mostrar aos gajos da máfia, e eles curtiram bem, e tipo, disseram, ele tem que entrar para o grupo. E então aceitei, fui convivendo com eles, fomos gravando sons, e o Sussu diz, puto, tu cantas mesmo muito, tens um talento muito grande, ainda és miodoro, na altura eu me considerava mesmo fraco, porque eu só ouvia as músicas, agora eu vou dizer, pô, nunca estava nada. E ele sempre apostou em mim, e tipo, eu tinha ele como, tenho ele como um ídolo, como um espelho, e ele dizia, pô, depois de mim vai estar tu, vai ser o Yankin. E eu fiquei com isso na cabeça, Yankin, Yankin, ok, eu vou me esforçar para ser. E tipo, todo rapper tem o seu ego tripping, eu digo, tipo, eu sou o Yankin, mas tem que ter bagagem para sustentar e provar, isso. Tu não te assustaste na altura, tu tinhas 15 anos, eles provavelmente já cantavam, e quando o convite surge, aceitaste de imediato, ainda, olha, não, vou pensar, como é que foi? Não, sem pensar duas vezes. A sério? Sem pensar duas vezes. Tipo, eu estava nos mobbeds, e os mobbeds tinham rappers que eu também, antes de cantar, ouvia, e rappers que eu sempre acompanhei, e não era amigo deles, não tinha contato, tipo, de repente, ligamos-nos todos, não podia pensar, Estas a falar comigo, tipo, que não me conheces, não te faças por favor, boom. Mamãe, eu disse que eu vou conseguir, já não quero, mas eu toco um boom. Cada passo, cada move que eu dou, basta as balas, bulletproof, you know, barras, risas, check and down, mo flow, mato niggas, só com um shot, sumão. Como é que surge a tua entrada para os mobbeds? Foi feito um convite, acho que eles conversaram, no momento já nos conheciam, Cali. Eu, antes de cantar para os mobbeds, também tinha uma música com Cali, acho que foi em 2014 ou 15, o título é a música. Eles conversaram, e acharam que tinham que nos meter no grupo. Eu, o Fred, inclusive o Aldo, também entrou. Eles conversaram, fizeram a nossa proposta, conversaram conosco, e nós, tipo, por que que não? Eu sei que vocês são, são muitos. São uns 12, por aí. E, normalmente, num grupo, todos têm que estar de acordo. Qual seria, ou quem seria, a pessoa com quem tu mais te identificas nos mobbeds? Podemos dizer assim, a tua cara a metade. Eu posso dizer que é o Fred, porque foi a pessoa que eu convivi mais tempo. Eu estava em Luanda, ainda vivia, foi quando entrei para a máfia. Convivei muito, muito com ele, passava muito tempo com ele. E foi uma pessoa que eu criei um laço da amizade muito forte. Fred, calma, essa entrada foi bruxa. Traz um tango na tua parte, grã, tão lá te assusta. Eu quero uma princesa, fica lá com a tua fusta. Mesmo sem abrir a boca, foi com o meco e tô fusto. Encore um mambo da goiá, vou tentar adivinhar. As guineas no meio, deixo estar a dançar. Agora, tu és muito novo, tu já tens vários hits no mercado e participações até com rappers grandes, de grande prestígio em Angola, como o Abdiel. Hoje, olhando para trás, tu estares a fazer parte ou a cantares com se calhar essas pessoas com quem tu idolatravas de certa forma, não sei. Mas qual é o feeling de tudo isso? É um reconhecimento? Eu acho que é um objetivo realizado na vida. Ok, ok. Porque 18 anos é aquela fase em que nós temos de estar muito atentos para não cair na nossa zona de conforto. Tu, neste momento, tens muita exposição e visibilidade. Se calhar, até mais do que tu esperavas, porque és o Young King, és o Eric Rodrigues e, obviamente, as tuas músicas tocam nas rádios, em festas. Aliás, os teus videoclidos passam na televisão. Quem seria a pessoa com quem tu desabafas, com quem... Aquela pessoa que seria o teu pilar e estrutura quando as coisas correm menos bem? Sem dúvidas, eu acho que é a minha mãe, porque é sempre a primeira pessoa que eu vou correr quando tenho um problema. E eu e ela temos uma ligação muito fixe. Somos, tipo, muito amigos, conversamos bem. E ela apoia-me sempre em tudo, sempre, sempre, sempre. A tua mãe sempre te apoiou? Sempre, sempre me apoiou na música. Eu, quando... Ela, tipo, não ligava antes, tipo, estava gravando no quarto, nem sequer tinha fãs, não tinha nada, não tinha shows. E eu já, tipo... Eu acho que ela pensava, tipo, é só uma fase e vai lhe passar. Mas depois ela viu, porque nós estávamos juntos, estávamos no Colombo, e, tipo, duas minhas pararam-me e pediram fotografias, eram fãs. E ela ficou, tipo, tem fotografia? O que é que se passa? Afinal, que eu não estou a perceber. Eu expliquei-lhe, ela viu, ela apoia-me, ela partilha-me as minhas músicas no Facebook. Ela manda-lhe um link maior, vela ouve posta. A minha mãe é minha tropa, Neuza. Neuza Rodrigues. Dona Neuza, tia Neuza Rodrigues. Sim, senhora, acho que é assim que deve ser. Os pais ficam sempre com algum receio, provavelmente por serem pais. Mas saber que tu, tão novo, e já tens esse sucesso e tens o apoio da tua mãe, é muito bom, muito bom mesmo. Tô mais fã ainda. Era só brincadeira e ainda tô aqui. Só porque pós amor não soltou ir. Fadiga na beca e tipo não vi. Por isso é que eu me mantenho querido. Porque esses niggas são falsos, só tão aqui pela fama. Porque eu não vi nenhum deles enquanto eu tava na lama. Essas vão tão malucas, querem saber se eu tenho dama. Niga, eu só amo uma mulher, essa mulher é minha mama. Este verão foi uma maratona para ti. Tu tiveste 600 atuações. Estavas sempre busy, ocupado. Qual é o feedback que tu próprio tiras, tua avaliação pessoal de todos os shows que tu fizeste? Tu ainda tremes antes de entrar em palco? Há sempre aquele nervosismo antes de palco. Mas a partir do momento que eu subo para o palco e pego no microfone, tipo respiro o fundo e digo, e agora? Vou dar-me um show. Tu aparentas ser extremamente calmo. Mas eu já te vi a atuar. E quando ele está em palco, não é a mesma pessoa. Vocês não vão acreditar. Onde é que vem aquela energia? Porque eu acho que é uma coisa que te diferencia de todos os outros artistas. Tu muitas vezes já ensaiaste em casa? Já tiveste alguma conversa contigo próprio? Não, olha, eu tenho que entrar e ser assim ou fazer assado. Já ensaiei bem frente ao espelho, tipo, porque antigamente eu sou tímido, já, sou bem tímido. Não, eu não acredito. Sou bem tímido e em palco não me soltava. Fred de performance é uma pessoa também que admiro. E ele sempre diz, tens de me soltar mais em palco. Eu chegava a casa e dizia, não consegui me soltar hoje. Ficava triste, tenho que atuar melhor, tenho que atuar melhor, pôs na minha cabeça. E agora sempre que sou bom pra isso nisso, tenho que dar o meu melhor. E essa energia toda eu acho que é pelo fato de eu ser uma pessoa que eu não sou muito reservada. É muito difícil de eu desabafar. Eu acho que as coisas ficam acumuladas aí dentro. E a música acho que é a melhor forma de exprimir as coisas. Então, quanto a gravar, a cantar ou a atuar, eu tenho que tirar essa energia toda. Se pudesses fazer uma participação com uma cantora angolana, quem seria? Eu acho que eu gostava de ter um coro numa música da Iola Smed. Um desafio e uma vibe diferente. Eu já ouvi várias músicas tuas e cada som é uma vibe diferente. Todas elas muito boas, mas tu consegues realmente sair da tua zona de conforto. O que seria pra ti um grande desafio? Eu tento sempre inspirar a minha musicalidade e eu sou uma pessoa que, eu só gosto de ouvir rap. Estou sempre a ouvir rap, AMB e outras vibes é bem raro eu estar a ouvir. O segundo desafio pra mim, não sei, acho que seria tentar cantar um estilo diferente. Um estilo diferente. Além de rap. Faste recentemente uma mixtape? Ia, no dia dos meus anos, foi 16 de março, que foi a parte 2 da mixtape anterior, que foi Young King da New, que foi a primeira que lancei em 2015. Pra quem ainda não ouviu, o que é que essas pessoas podem inspirar dessa nova mixtape em relação à primeira? Amadurecimento. Eu procurei outro conteúdo, outro tipo de vibes, olha, também fui inspirar novas vibes, que nem eu tava à espera. Eu tenho uma música lá na mixtape que o beat é todo acústico, que é de guitarra e é um remix que eu fiz da música de 1kg, 10 mil. Eu gosto muito dessa música e peguei e fiz o remix, foi uma vibe diferente, é tipo rap love. Ainda és estudante? Eu sim, sou estudante. Estou no primeiro ano da universidade. Como é que tu concilias a música, a universidade e ainda, claro, a tua família, os teus amigos, que fazem parte do teu grupo? Mesmo os que não fazem parte do grupo, dão sempre energia e aquela força, mesmo que eu tiver que gravar, então tipo, o meu tempo de lazer é com eles. E não importa, tipo, mesmo que eu tiver gravado, eles vão estar lá, vão estar ouvindo a dar opiniões, então acho que é fixe. Consigo estar com eles, me divertir ao mesmo tempo, estar a fazer o meu trabalho. Hoje eu estrago com a minha tropa, fala-me e não me toque, não chanamo nem drogas, enquanto tu só chanas com as porcas, podem me fechar as portas, um nega não se importa, só tipo campanha em qualquer cubico, um gacho toca. Eu sei que tu tens irmão, não sei qual seria o nome, produtor, corrija-me se eu estiver errada. Produtor, beatmaker. A maior parte dos teus beats são feitos pelo teu irmão? Agora nós começamos a trabalhar mais porque nós agora estamos a viver juntos. Imagina ele acorda, vai dizer vou produzir, ele sobe e faz um instrumental, eu estou a dormir, eu acordo, eu estou ouvindo o barulho lá de baixo, eu subo, deixa lá ouvir, ele mostra-me, olha, filha-se, mano, eu estou a ouvir o dia, vou que ele for gravar. Posso dormir sem uma ideia, acordar e encontrar uma. Ou seja, nesse caso tu estás sem vantagem, porque tu não vais aos estúdios onde provavelmente todos os outros artistas vão para ouvir os mesmos beats. Já tenho, tenho um grande produtor em casa. Achas que isso também influencia um bocadinho no sucesso que tu vais tendo? Acho que ajuda, acho que ajuda. Ok. Como é que se chama o teu irmão? É o Eric Caffae, é o nome artístico, melhor assim dizendo, é Trot by Dad. Nós temos dois Eric's nesta família e os dois com talentos diferentes, mas que acabam por colidir e dar uma coisa boa. Qual foi para ti a música ou o verso mais complicado que tu tiveres que fazer até hoje? Aquele que te tirou o sono? Acho que não tive um som assim que me tirou o sono. Há sons sim, normalmente que eu acordo, gravo e tipo, vou ouvir, não sinto e não saio mesmo do computador, tem boé de músicas umas 10, 20 por aí no computador que eu não curto. Mas eu acho que tipo, a cena quando dá trabalho, eu deixo, vou relaxar, vou fazer outras coisas, vou me distrair e volto depois para pegar na ideia e sai sempre melhor do que eu estava a fazer antes. Projetos futuros, se é que nos podes dar um cheirinho, o que é que vem por aí? Um berrinho, eu vou vos abrir o jogo. Este ano ainda vou disponibilizar um EP com o meu irmão, o Prot by Dex. Os instrumentais todos produzidos por ele, são os meus com participações também de outros artistas. Enquanto ao grupo, o que eu posso dizer é, esperem pelo arrobo. Alguma coisa que tu gostarias de dizer a alguém especial ou até mesmo aos teus fãs, aquelas pessoas que admiram o teu trabalho, que apoiam incondicionalmente? Primeiramente tenho que agradecer a ti por ter me feito o convite. Sinto-me desejado e é uma honra estar aqui. E agradecer a todo mundo que nos apoia, aos nossos fãs que estão sempre conosco, aos nossos fãs que estão lá no web e as. Há por vezes aquelas tuas maldosas que vão, tipo, os teus posts e fotos, fazer comentários desagradáveis. E por vezes tu pensas, tipo, vou responder, vou responder, mas não, não posso. E tu vês, tipo, o fã respondeu por ti e tu dizes, era mesmo isso que eu queria dizer. E eu só tenho isso a agradecer, porque sem vocês acho que nós não seríamos nada. Foi um prazer enorme ter-te aqui também, conosco. O Erico vai continuar a brindar-nos com seus sons, portanto, a vocês que gostam de rap e curtem do trabalho dele, não se esqueçam, sigam a página no Instagram. Para os que não o conhecem, também podem ir para lá agora, espreitar. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam, partilhem com os amigos, com a família. Deixem o vosso gosto e nós agradecemos. E não se esqueçam de subscrever o canal. Tchau, tchau.